Estilo e Saúde. Oferecimento. Trigo é Saúde. Acesse o site e descubra os segredos do trigo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Estilo e Saúde. Hoje você acompanha a segunda parte da entrevista sobre moda pet. Ontem foi um sucesso. E você sabe que assim como nós, nossos bichinhos de estimação sofrem com o frio e podem desenvolver doenças típicas de inverno, como a gripe. Se você quer deixar seu cãozinho protegido e bem mais charmoso, tem como opção as inúmeras peças desenvolvidas especialmente para eles. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é Andréia Frati, estilista da Crystal Dog. Mas antes do nosso bate-papo, acompanha essa reportagem comigo. O luxo também chegou ao mundo animal e os gastos são surpreendentes. Vamos ver. Este olhar penetrante enfeitiçou Priscila. Romeu é mesmo um conquistador. Foi paixão à primeira vista, né? Eu olhei, gostei e falei, não, é esse. Aí, está ele aqui hoje na minha casa com três anos. Por causa de problemas de saúde, o bichano faz acupuntura a laser. Os remédios são trazidos dos Estados Unidos e, para ele não se cansar, ganhou escadinhas que ficam espalhadas pela casa. O custo mensal do tratamento? Mais de mil reais. Mas Priscila não se importa e estende essa dedicação aos outros três gatos. Então, agora a gente vai conhecer a parte da casa que eles mais dominam, adoram e ficam o tempo todo. Que é o quarto deles, que eu só habito durante a noite. No cardápio deles, entra apenas ração importada. A água é sempre fresquinha, bebida direto na fonte. Para entreter os bichanos, a dona também não economiza nos brinquedos e estaria disposta a gastar ainda mais. Eles detestam roupa e qualquer adereço, né? Então, em casa, é um investimento que eu não faço, porque eles não usam. Eu bem que gostaria, claro, como toda mãe, né? Vaidosa, né? A gente gosta de ter os filhos também vaidosos, bem vestidos e cuidados. Mas se os gatos não gostam, os cães aceitam bem e até inspiram moda. O manequim veste um modelo assinado por uma estilista canadense. A peça custa 450 reais. Achou caro? Nem tanto. Esta outra sai por nada menos que 975 reais. Mas por que preços tão altos? Tudo tem um pouco de sofisticação, né? Cada peça tem um detalhe que a outra talvez não tenha. Tudo é feito à mão. Tudo tem garantia vitalícia. Quer dizer, se você comprar uma peça hoje, daqui a um ano, você voltar com a gente falando, olha, o botão caiu, a costura abriu, a gente troca sem perguntar. Os modelitos que nós acabamos de conhecer estão tão bem cotados que são vendidos assim, olha. Ao lado de roupas feitas para nós humanos. Só que os cachorros saem na frente. É que o serviço de atendimento personalizado só existe para eles. Ou seja, se o cliente não vem até a loja, os produtos vão até os clientes. Tudo bom? Tudo bem. Gente, esta aqui é a Flávia. É uma pessoa que adora comprar roupa para os cachorrinhos dela. E a gente veio para ajudar a fazer as escolhas. Flávia tem quatro cães. Cada um tem um guarda-roupa com cerca de 20 peças. E ela não resiste a mais algumas. Esta aqui está bem bacana, bem bonita. A empresária já perdeu as contas de quanto gasta para mantê-los assim. Tão fofinhos e bem vestidos. Olha, tem casacos que são mais bonitos que os meus. É o assunto do momento, viu gente? As pessoas com seus cãezinhos e automaticamente a moda pet. Por isso que nós estamos dispensando aí dois programas para esse assunto. Porque eu tenho certeza que agrada muito você que está em casa e tem um bichinho de estimação. Nós falamos ontem que você pode ter essas roupinhas também para gatos. Nós estamos especificamente falando de cachorro. Mas você pode ter para o seu gatinho também. Por que é importante você colocar essa roupinha especialmente no inverno? Para protegê-los de gripe e outras doenças respiratórias, doenças típicas aí dessa estação fria do ano. Bom, dando um apanhado aqui, né Andréia? Nós trouxemos, nós continuamos aí com as coisas de ontem. Casaquinhos de pele, roupas de festa, a caminha toda bonita combinando para deixar também a sua casa bonita. Porque não é porque você tem um cãozinho que tua casa tem que ficar de perna para cima o tempo todo. E esse aqui é quentinho também, tem o grandão, né? É, esses são os dois lançamentos agora da marca para cães de médio e grande porte. Que a gente não fazia até então. E ele é de moletom, todo forradinho de pele. Esse grande é para vestir até um labrador, um dálmata, um doberman. Então tem roupa para todas as raças e para todos os tamanhos, né? E para os que não tem raça também, né? Sim, sem dúvida. Que também são diversos. Que são muito queridos e amados também, né? A raça não importa. O importante é aquela fidelidade, aquele carinho, aquela atenção que o cãozinho e a gente, aquele amor recíproco, né? Agora, vamos falar um pouquinho de preço. Esse vídeo, essa reportagem que nós vimos agora, fala que as pessoas hoje dispensam dinheiro, né? Muito dinheiro também para os cãezinhos. Para você, eu queria uma média de preço de roupa de caminha para a gente poder se situar. Porque você tem produtos diferenciados, né? Como essas roupas aqui, ó. Eu mostrei ontem, para quem não assistiu, são roupas de festa. É um vestidinho de paetê, é um vestidinho de renda. Tudo isso é muito caro, Andréia? Não muito caro. Eu acho que ele tem um bom custo-benefício. Porque são elaborados com artigos de primeira linha. Um vestidinho de paetê deve custar na loja em torno de R$ 180, R$ 200. O de renda também na mesma faixa. O que você tem de mais barato e de mais caro? O que é mais barato são as calcinhas. Elas custam, em média, R$ 50, não menos que isso. De R$ 40, R$ 50 na loja. E acho que o preço mais alto são das camas, que chegam a R$ 500. Entendi. Porque tem todo um trabalho de renda que tem... É, exatamente. Tem espumas, mantas siliconizadas, enchimentos de silicone. E um pijaminha, assim, para ele dormir? Um pijaminha em torno de R$ 80, R$ 90. Bom, vamos chamar aqui os dois próximos cachorros. E eu quero perguntar para a Luciana Fonseca, que é autora deste livro aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais do livro, né? Para você que está em casa. Olha que legal. Carol por Carol. Ela contou ontem um pouco já da história desse livro, do amor que ela tem por cães. Luciana, você também gasta bastante com os seus cachorros? Gasto porque acho que é uma questão de responsabilidade também, né, gente? A partir do momento que nós adotamos nossos felinos e caninos aí com todo o amor, eles merecem o cuidado necessário, né? Então, eu também adoro mimar, adoro que fiquem tão lindos quanto possível, né? Adoro as roupinhas, aquela de renda gripe, lá já vai para o guarda-roupa. É linda. Mas, enfim, sim, acho que todos os donos têm que estar preparados para fazer o melhor possível. E não só roupa, né, Luciana? Tem os outros cuidados todos, né? Tem cuidados básicos, né? De saúde, alimentação. Essa aqui tem um probleminha de saúde, só come uma certa ração. Você tem que estar preparado para adotá-los com muito carinho e muita responsabilidade. Quando a gente fala que é como se fosse um filho, a gente não está deixando esse assunto, né, pejorativo nesse sentido. A gente diz na responsabilidade. Exatamente. Quando você adota um bichinho, seja ele qual for, não só um cachorro, pode ser um passarinho, qualquer que seja o bichinho, você tem que saber que não é assim. Fiquei um pouco, mês que vem vi que está me dando muito gasto, ou que eu tenho que viajar muito, ele está sozinho em casa, não quero pagar um hotelzinho, tal, tal, tal. Vou dar embora, né? Nós trouxemos aqui até a ONG Adote um Gatinho, uns dias atrás, para falar um pouco sobre essa responsabilidade que tem sim que ser colocada na cabeça de todo mundo que está do outro lado, porque é muito importante que você saiba que quando tem um bichinho de estimação, né, pensa bem antes de pegar, porque depois que você tiver, tem que cuidar como manda o figurino, né, Luciana? E você, meu amor, como é que você chama? Fiamma. Fiamma. Fiamma, você trouxe um cãozinho, a coisa mais linda aí, que está com uma roupa, está até de gravata, é isso? Está, até de gravatinha, é uma camisa, vou colocar ele aqui no chão, para a gente ver, legal, é uma camisa de algodão, né, Andréa? É. Tem uma gravatinha aqui também. É um casual. Ai, gente, olha que coisa linda. Lindo, né? Ele costuma usar roupinha? Ele costuma, ele usa bastante roupinha. Desde sempre, você acostumou a ir assim? Desde sempre, usa bastante roupinha e adora, né? Coisa fofa. Todos gostam. Andréa, e essa roupinha aqui? A camisa é feita de algodão, 100% algodão, no fio tinto, que é o tecido usado para camisaria masculina mesmo. E o legal é que a gravatinha, ela é feita com um elástico atrás, para não machucar, não enforcar o cachorro. Ah, que legal. Então, o nozinho já fica pronto, ninguém precisa ficar dando nó de gravata. E isso daqui que é bem elástico. Muito legal, viu? Bom, você que está em casa já sabe que as roupas variam de 20, 30, 50 reais até 500, 900. A gente viu no VT aí uma roupinha que custava 900 reais. Então, assim, tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Nós só estamos aqui mostrando para você e te informando um pouquinho mais sobre essa moda pet, que é o assunto do momento. Quero convidar você a assistir mais uma reportagem comigo. Você sabe como fazer o seu animalzinho ter um dia de estrela? Ah, meu bem, agora a moda é fazer um book fotográfico. E quem sabe até colocar esse cãozinho para virar modelo, para comercial, pode? Vamos ver. O nome é digno de uma estrela de cinema. Lorde Principe, o gato persa de linhagem puríssima, tem características tão marcantes que virou modelo em peças publicitárias. Ver um animal estrelando uma campanha seria ótimo. Você compraria o produto? Compraria. O bichano faz parte de um mercado disputadíssimo, mas para se destacar, tem que ter carisma. Eles são capazes de chamar ainda mais atenção do que nós, humanos. Ou você resiste a uma gracinha dessas vendendo uma marca? Gostou? Imagine então o seu próprio animalzinho vivendo um dia de estrela. Vamos tirar foto, vamos ficar bonita, né? Faz pose, sorriso. É possível, e o melhor, ter esses momentos registrados para sempre num álbum. Mas não é fácil eternizar as poses dessas fofuras. Olha o que o fotógrafo é capaz por um bom flash. O Leonel tem a máquina fotográfica dele, que é o principal instrumento de trabalho, mas não é só isso não. O que você usa também? Paz, tranquilidade. Esses são os varinhos de raça para raça? Tem, alguma varinha, um pouquinho mais agressiva, mais forte. O futebol, por exemplo. Poodle. E o gatinho. É bom que a gente aprende, né? Se quiser tirar alguma foto em casa, com os nossos pets. Claro, precisa. O ângulo perfeito, o olhar mais penetrante, a pose de estrela. Tudo isso a lente da câmera registra. Viu que não precisa ser estrela de comercial para brilhar? Mesmo sem cachê, os pets anônimos fazem muito sucesso e tem fãs. Olha só. Ele parece que sorri na foto. Toda fotografia é linda, maravilhosa. Coisa fofa, gente. Dá gasto, mas pode dar um dinheirinho também. Bota o cãozinho para virar modelo. Coisa mais linda, gente. Bom, Vitor e Raul são os donos aqui desses cãezinhos que agora nós vamos mostrar, porque estão bem vestidos também, viu? Esse aqui é qual? É o Snoop. O Snoop. E o teu? Esse é o Mike. Olha, estão lindos, hein? Andréia, fala um pouquinho. Esse aqui está usando um tricô? É, o Snoop está usando uma roupinha em tricô de retilínea, bem confortável, bem gostosinha, fácil de vestir, porque tem botõezinhos aqui para todo lado. Aquece a perninha. Tem a parte da perninha, né? Bem gostoso. E ele está quase um Sherlock Holmes, né? Uma capinha de sarja aí, bem interessante. Olha que bonito. Será que eles vão anuxar um pouquinho para a gente ver como é que eles ficam? Olha. Olha como fica bonito. E fica bonito, né? Assim, a gente está falando exatamente para você usar agora no inverno e tal, para deixar o cãozinho mais quentinho. Mas no verão também tem as roupinhas que são lindas. Enfeitam, né, o cãozinho? É. Olha que lindo, gente. Está aí, ó, para vocês mais dois cãezinhos. Você, Andréia, quando está desenhando como estilista de cães, enquanto está desenhando uma peça, você se liga, por exemplo, a cor que está usando ou o tecido que vai usar na moda humana e aí joga para os cães? Tem isso também? Tem isso, né? Existem as tendências de cores que são lançadas no mundo para a moda, para a decoração, para a arquitetura. E essa influência a gente traz para a moda pet, claro, né? Para eles estarem bem antenados e dentro das tendências. Se você está gostando, indica aí para outras pessoas. Se você perdeu o programa hoje ou ontem, é só entrar no R7 porque lá estão todos os vídeos. Aliás, de todos os programas que nós apresentamos aqui com todos os temas. Pode entrar. Olha, a Luciana está com uma... está com a bonequinha dela. Olha como ela está linda, gente. Vamos botar ela no chão? Será que ela fica? Vamos lá, Maísa. O que está escrito atrás? My Magic Friend. Olha a toquinha, gente, com um lacinho. É um macaquinho. Ai, gente. É uma capinha que protege também, né? Também do frio bastante. Você sempre coloca roupinha? Mesmo no verão? Para deixar bonitinho? Mais porque elas sentem frio. Porque o Yorkshire tem tendência a embaraçar, né? Ah, sim. Então, é mais no frio mesmo. A roupinha tem utilidade dela, né? Não só a beleza, mas eles tremem. Eles tremem de frio. De frio, né? Sim, eles pedem com a cabecinha para colocar a roupa. Então, vai desde malha até uma pele, mas aí é conforme a necessidade. Eu não ponho só para embelezar por causa do meu que tem pelo longo. Já aquele que tem pelo curto pode ficar bonito o ano inteiro. Olha esse, que bacana. E essa roupinha, André? Essa é uma capa contra vento. Não é uma capa para chuva, porque o tecido não é impermeável. Mas é encerado. Tecido tecnológico, meio moderno. E é uma capa para vento. Por baixo, ele está usando... Isso é uma proposta de sobreposição. E por baixo, ele está usando uma camisetinha em viscolã. Ou seja, uma malha de viscose que tem lã na composição. Olha que grande... Oh, meu Deus. Que coordena com a cama, com o forro da capinha. Que coisa fofa. E tem um pouquinho de lã. É bem fininho, mas tem um pouquinho de lã. Aí esquenta até mesmo. É muito legal, né? É muito lindo. Muito mesmo. Luciana, queria que você falasse um pouquinho do livro aqui para a gente. Vou mostrar mais uma vez para você, que está em casa. A ideia de escrever esse livro. O que tem nesse livro? Esse livro tem uma história contada por uma canina. Na verdade, eu brinco que eu sou a escritora e a Carol é a autora. Porque ele é contado pelo ponto de vista do cão. Eu dei voz à Carolzinha. E na tentativa de contar uma história que seria a minha, a sua, da esquina, de qualquer um. Muitos donos e seus pets. E que, pelo ponto de vista deles, qual seria o ponto de vista deles? Quantas vezes a gente faz? Eu, pelo menos, faço esse exercício. E acabou sendo que o ponto de vista deles é mais otimista que o nosso, mais divertido. E aprender a ver as coisas por outro prisma, observar o seu canino, o que ele quer te dizer. E lições de vida também. Lições de lealdade, amizade, muito, muito amor. Está tudo aí no Carol por Carol. Tenho certeza que muitos vão se identificar com ele. Você acha que o seu cãozinho mudou a tua vida? Mudou. Melhorou a tua vida? Principalmente pela fase que pegou e eu acho que não é só o meu. Acho que muitos fazem isso, tantos caninos, felinos, papagaios. Enfim, sim, a Carol me tornou uma pessoa melhor. Ela despertou o melhor da Luciana e a Luciana fala. São lições que ficam para sempre, né? Essa história não acabou, essa história não acaba e essa história é de muita gente. Que bacana, Luciana. Muito legal. Ela tirou um patinho feio e achou um cisne na mãe dela. Com certeza. Que linda. Como é que você administra, enquanto mãe criadora dos seus bichinhos, como é que você administra o tempo de levá-los passear, o momento que você tem que viajar e deixá-los sozinho, a coordenação de casa, porque muitas pessoas às vezes não pegam o bichinho porque ah, o gato vai soltar pelo, o cachorro vai fazer sujeira em casa. Como é que você administra tudo isso? Sim, na verdade nós temos toda uma estrutura que hoje é montada para elas, né? Que na verdade eram três, a Carolzinha, a Maísa, que é essa aqui, essa figura e a Hanna. Em casa eu consigo me dar super bem com os produtos PET, eu tenho capas de tecido náutico no sofá, enfim, não tem problema nenhum. Elas estão sempre no PET, conforme a necessidade, uma vez por semana, só que mudaram a rotina da casa. Os três que eu conto da ajuda do, quem entrar no site do Carol por Carol vai ver, do meu pai e da minha mãe, que são a vovó e a Carol fala que é o quem chegou, que é o vovô, né? E mudou a rotina de todo mundo, nós só viajamos em duplas agora, a família se viaja juntas e tem que levar as caninas também. Elas vão para todo canto. Ou elas vão ou alguém fica, mas ninguém deixa sozinho. Muito bom. E o livro está à venda em qualquer livraria? Sim, também tem o site carolporcarol.com.br, que já tem um link para a livraria que tiver com prazo de entrega mais curto. Obrigada, minha querida. Obrigada, foi um prazer. Prazer te conhecer. Que bom, né? Prazer. Que isso sirva de lição para você que está em casa também, como é importante a gente ser afetuoso na vida, né? Com as outras pessoas, óbvio, com os seres humanos, com a tua família, com os teus colegas de trabalho, mas o bichinho desperta um amor que às vezes está escondidinho aí dentro da gente. Veio todo mundo para cá, os donos com seus pets, os cachorrinhos, todo mundo que participou aí do programa e eu quero agradecer, viu? A cada um de vocês que trouxe para a gente um pouquinho desse amor, desse bichinho tão lindo. Mostrar mais uma vez um look aí de cada bichinho para vocês verem, né? O visual que está lindo, protegendo sim do frio e também deixando os pets mais charmosos e mais bonitos, né? Você está com as duas aí, né, Luciana? Firme e forte. Sim, Hannah e Maísa, dupla dinâmica. Andréia, como que está agora a moda verão? Nós estamos no inverno, mas você já está pensando, né? Desenhando modelos, mexendo aí com cores, estampas para o verão? Então, o verão 2012 já está em estudo, agora nós saímos de viagem para a pesquisa de tendências e assim que retornarmos a gente lança a coleção. Define e lança. E provavelmente cores vivas, alegres. Com certeza, vem bem alegres, sempre com muito floral, porque as fêmeas gostam e as cores para os machos também vêm em tons de verdes e caques novamente. Muita gente às vezes fala, ah, mas os cãezinhos assim, as fêmeas, né, levam uma vantagem que pode pôr lacinho, tem roupinhas mais bonitas, às vezes tem uma dificuldade de encontrar roupinha para o macho. Mas também a gente mostrou aí, viu, que não é bem assim, né? Ó, gente, tem camisa de tecido, tem gravata, tem polo, tem, como é que chama? Tipo casaquinho, né? É. Eu acho que o macho, assim como o homem, não se enfeita muito, né? Mas eu acho que peças clássicas e únicas, boas peças, é o suficiente. É isso mesmo. André, obrigada. Obrigada a você. Boa sorte aí com a nova coleção. Obrigada. Luciana, muito obrigada. Boa sorte com o teu livro também. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por terem vindo, viu? E para os cães todos. Chegamos ao final de mais essa edição do Estilo e Saúde. Se você quer participar aqui do programa com perguntas, dicas, sugestões, é só escrever para o nosso e-mail que é estiloesaude.r7.com. A entrevista de hoje e todas as outras que já passaram aqui pelo programa estão disponíveis no R7 barra Record News. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte. Lembre-se que você pode ser abandonado por todo mundo, menos por você mesmo. Obrigada pela companhia e até a próxima. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.